Oxi, chegou uma coquinha da pequenininha Eu quero a grande, quero essa não Manda de novo Oxi, mas eu mandei uma coca da grande Não foi da pequena não Vou mandar de novo É uma coca da grande Pega Minha, posso chupar um limão? Limão, pode Amanha, amanha E com o meu ovo cozido, eu posso? Ou o vinho cozido? Pode sim E uma bananinha, amanha Posso comer? Banana Você pode Amanha, amanha Depois de todas essas comidas saudáveis Posso comer uma roda e um controle de balinha? Credo Roda e controle Esse povo inventa de comer cada coisa É Mas já que você comeu tanta coisa saudável Pode comer Ela te deixou AG$ beda konkreta 15 mil Vamos ver Vamos ver